No meu sonho eu caminhava tão feliz De repente um homem pobre me abstei Andando pela estrada de Aziz Tão aflito que confesso eu chorei Perguntei o que tinha acontecido Me ouviu mas ficou chorando sem parar Até que enfim olhou e disse assim A paixão de Jesus e de chorar Pois o amor, o amor não é amado Com a felicidade acima se pode encontrar É preciso voltar a Jesus O amor que eu quero amar Esse estranho só me falava da paixão E usava uma roupa em forma de cruz No braço de tal pedaço de pau Violente pobre cantando o amor de Jesus Nós amamos tanta coisa neste mundo Dinheiro, prazer, fama e poder Tudo menos o que é o mais amável Tudo menos aquele que mais bem nos quer O amor, o amor não é amado A felicidade acima se pode encontrar É preciso voltar a Jesus O amor que eu quero amar Muitas vezes olhando o mundo Tão triste Volta de macio ao meu pensar A figura do pobrezinho de Assis E com ele tenho vontade de gritar O amor, o amor não é amado O amor, o amor não é amado O amor, o amor não é amado O amor, o amor não é amado